A pipa já não sobe, mas não vai aparecer por aqui. Foi banida e a MF também saindo do outro lado, Lupe. Tiraram Serafine aqui, um ban que a Laude poderia ter banido ontem, né? Pra não jogar ou pra adversário não jogar? Pra gente não picar, né? Tá bom, não vou lembrar essa dor nossa. Tiraram o Ecarim, MF. Então aqui, dos piques que a gente acha que são os mais poderosos, assim, por assim dizer, tem a Trox, ainda tem o Maokai, a própria Sejuani, que continua sendo um flex. Mas só de não ter a Belbel, eu acho que o valor dos tanques aqui sobe bastante. E a Kari, o último ban que o Jojo Pium, é muito, muito bom com esse pique, mas ainda tem Silas. Pra mim, esse trabalho de piques e banhos aqui, tirando a Trox, quem já tá vendo aparecendo por ali, foi fantástico, de ambas equipes. A MED focando ali na Kari do Jojo Pium, também esse Ecarim do Inspired, que fez bastante sucesso até esse momento. E agora, eu ia até falar dos banimentos da EG, mas já temos o Draven locado de um lado, o Aatrox, do outro lado o Draven, que é um campeão muito forte do Unforgiven. Eu adoro essa escolha de Draven. Puxa um jogo mais agressivo, a gente gosta dessa porradaria no bode, por assim dizer, porque o Draven, ele precisa fazer isso, né? Por mais que ele vá farmar um pouquinho ainda no começo do jogo, ele quer pegar um abate pra estacar a passiva dele. E o Salas, que a gente comentou, que era um pique que podia ser muito forte do Jojo Pium, mas foi pro Nisk, né? Apesar de ser um flex, com certeza, acho que 99% aí da princípio. Agora, de qualquer forma, o time da EG, por enquanto, tá no campe do Mundial, né? É a campe básica, né? A gente fala muito de power pick, a gente fala muito sobre os piques que vêm fortes, mas no Mundial, se existe dois piques que são incontestavelmente aqui, os piques que se duvidar ganha skin no fim do ano, é esses dois aí, Aatrox e Malcai. Eu tô curioso pra ver o que eles loram acima disso. Malcai já tem, Malcai não dá. E o Aatrox também já tem, os dois têm vitoriosa. Faz mais uma. Mas a gente pode fazer mais uma. Justo? Ok, ok, tô com vocês. É comemorando o time, o time que escolhe ali, eles que se virem pra criar uma nova. Por que não uma Serafine vitoriosa? Vamos parar, que daqui a pouco vocês vão falar que a gata tem que ganhar skin. Ué? Já tem já. Vão falar que a Sona tem que ganhar skin. Não, já tem a dela, deixa a gata com a skin dela lá. Acabou, esquece essa Yumi aí. A gente vê essa dificuldade, que eu acho que o Draven vai ter uma dificuldade muito grande, porque tem uma rocha aqui, né? Malcai, a Trox vai ser difícil. O Draven vai botar ali pra pegar o machado dele, vai vir um avanço retorcido, ele não faz nada. Ele precisa ficar muito esnobalado, eu acho, pra conseguir dar dano nessa front line que a IG já montou aqui. E o que vocês trazem, se fosse ali do lado do Kaori e do Vulcan? Porque eles precisam responder essa rota, talvez com algum sustento, pra não tomar essa bola de neve cedo do Draven. Existe a Caitlyn Lutz, que já jogaram uma vez. É uma rota que tem bastante pressão, porque a Caitlyn tem um range considerável em cima do Draven, só que eles perdem numa troca direta, numa troca bruta. Então, vamos acompanhar pra onde eles vão correr, até porque eu acho que esse Malcai também tem cara de Vulcan. Se tem um cara que pode jogar com esse boneco suporte, é o suporte da IG. Gostei do Banu Trandall, viu, Lupe? Justamente como eles têm muita gente pra fazer essa front line, o Trandall acaba pegando ali os recursos, né? Da ultimate, de status do adversário. Então, gosto de ver esse banho falando ali da própria Caitlyn, né? Já chamou atenção, foi de base. Eles baniram o Caitlyn, assim, a Caitlyn não tá tendo muito sucesso aqui na fase de entrada. Pra mim, a Caitlyn é o maior peit do Mundial, sabia? Eu acho que é peit também. Beleza, vai ser bom contra o Draven na lane, é muito chato você já ir de Draven contra a Caitlyn, né? Contra um campeão que tem muito mais gente que você. Eu ia falar do Banu Sejuani, esqueci, aí perdi a minha oportunidade de premiar aqui. Eles lembraram, tá valendo. É, eles lembraram pra você, tá tudo certo. Eles lembraram, exatamente. Que isso? Porque é o segundo tanque flex na jungle roubadaço, por assim dizer, mas eles estão meio em dúvida ali. Sobre a bot lane, pegar alguma coisa com mais range é muito interessante, né? Não tem Caitlyn. Esse não é uma matchup que um V1 é bom contra o V1, mas no jogo pode ser interessante. Ou, por exemplo, um Varus. Alguma coisa que... Varus já apareceu. Um que mais range. Ou a própria Ashe, né? A gente já falou da Ashe, ela não apareceu tanto. É um clique que pode surgir, porque quando não tem tanque, a Ashe acaba ganhando um valor maior. Tanque é um tipo de campeão que destrói muito a Ashe por conta da interação do Q dela. E esse carinha aí que tá aparecendo, então sendo cogitado pelo Kaori, tem uma função bem parecida com Varus e Ashe. Varus, ok. Eles preferiram ir pro Varus, que tem aquele controle de grupo um pouco mais justo, porque ele é mais fácil de acertar. E junto com o TK. Não, e agora eu quero perguntar o seguinte, né? Como é que vai ser a build do Kaori nesse jogo? Porque ele precisa dar auto-ataque. Sim, provavelmente vai pro crespo. Ele precisa ser fonte de dano nessa partida, não dá pra ficar naquela build só pro Hulk, que seria a build mais barata, né? É uma build extremamente eficaz. E do outro lado, tem uma Vi pro Hulk. Eu não sei o quanto eu gosto dessa Vi. Eu já vi esse Rambo ali, a gente já falou sobre ele, mas eu não sei o quanto eu gosto dessa Vi não. Porque assim, na mão do coreano ali da LPL, ok, funciona. A diferença de nível, inclusive, em 3 games, tava grande. Mas a Vi geralmente é late game. Se ela não fez nada no early game, ela continua não fazendo nada. O bom é o nível 6 da Vi, né? Porque se ela focar na bot lane, o Varus não tem pra onde correr. Sim, a questão aqui é tentar fazer o early game rodar o mais rápido possível, né, gente? Você vê essa cópia... A média foi pro estompeu nada, né, velho? Eles têm que estompar muito, porque late game, eles têm uma dificuldade de range. O Dredgen vai ter dificuldade, o Sazer vai ter dificuldade. E por mais que eles tenham a Vi e o Run pra tentar chegar, essa Ultimate UTK pode neutralizar e muito a ideia de composição que a média traz. Então é jogar tudo pro early game, Vicente. Só dando um aviso pra galera, né, acabou acontecendo um probleminha ali nos piques e bães. Eles vão refazer os piques e bães. É na mesma ordem, os mesmos piques, tudo certinho já pra poder ir pra partida. Então, você que tá em casa, se aparecer de novo o pique e vou na tela, relaxa. Não é déjà vu, realmente tá rolando de novo, mas é só pra poder refazer e ir direto pro jogo. E a média, então, como a gente já comentou, uma proposta agressiva. E se tem um jogo, eu gosto muito disso. Porque se tem um jogo nas melhores de 5 que as equipes podem realmente surpreender o adversário, é no jogo 1. Você arrisca porque saiu daqui perdendo. Beleza, continua 0 a 0. A equipe ainda não tá perto de fechar. Gostei da prontidão que a Mad Lions, a equipe europeia, teve, então, pra poder já de vez acabar com as esperanças da equipe da equipe. Level 1 invade? Level 1 invade, né? Então, gente. Level 1 é difícil, assim. Você tem uma leona. Level 1 não é tão escancarado assim, mal cai, muito tanque. O problema de nível 1 invade, P7, é que você precisa ter uma vantagem muito grande de nível 1. Por quê? Se rodar um 50-50 ali no smite, ou você tem um pouquinho de range a menos que o adversário, eles colocam uma sentinela um pouco mais esperta, você tem um potencial de perder o jogo ali. De acabar o jogo. Então, é uma estratégia tão arriscada que a maioria dos times prefere optar por, não sei que seja uma vantagem muito clara, não fazê-lo. Até porque a gente tem, além dos tantes, né, por parte da EG, tem um Victor também que vai conseguir fazer uma proteção de longe. Ele tem um long range. Então, acho que não é a melhor das hipóteses aqui, mas é pra arriscar. Se tem um jogo, novamente, pra arriscar, é esse jogo 1. Calma, amigo. A gente pode ver até... Deu uma tremidinha ali, não deu não? Deu uma tremida, parecia eu jogando no palco da final lá. Será que ele escreveu de novo o Top Gap no bíceps? Ele escreveu depois. Ele imitou, galera. Vamos falar. Não, aqui na Linha foi a maior que bada. O Impact imitou. Aí, quando fui fazer a entrevista, fez uma cara. Corpia não, irmão. Amor de Deus, né? Fez uma cara lá quando ele foi dar a entrevista, tipo, aqui, meu Top Gap. Não, eu só queria falar que, pra Mad, né, existe um caster aí brasileiro que tá torcendo pra família. Que é o GSTV, irmão do Ayoia. Vocês já viram o Ayoia e o GSTV, um do lado do outro? É igual o maluco. O GSTV joga de jungle também? Não, ele era o DC, né? É, mas assim, similaridades à parte, eu acho que o GSTV, ele tá gostando dessa botlane da Mad por conta desses picos agressivos. Mas, assim, ter uma troca 2v2 do jeito que vai ter no bot, ainda mais com a Vai chegando no bot. Level 2 é troca, ponto. Level 2. Nível 1, porque assim, a vantagem de range que o Varus tem no Draven não é muito grande. São só 25 de range, é uma diferença mínima que você tem ali, então o Draven consegue fechar essa distância. E por mais que antigamente, palestrinha aqui do Lupeira, o TK era muito bom contra esses piques de engage no começo. Hoje em dia, o W dele antigo virou ultimate. Então ele só vai ficar bom contra a Leona no nível 6. Até o nível 6, ele vai sofrer pressão dos all-ins da Leona, porque não consegue proteger o Varus. E aí que entra o Elioia, né? Aí que entra, vai também atuando nessa botlane. Pra mim, o caçador da equipe da Mad Lions tá sendo o cara da equipe até então. Ele traz essa responsabilidade e ele precisa agir bem pra sua equipe encontrar um caminho pra desempenhar bem no early game. Então acho que ele vai, já tá escrito, ele vai focar realmente pelo passo. Ele fez isso nos outros jogos, né? Se a gente for parar pra pensar, ele pra mim é um dos caras de destaque dessa equipe. Ele chama muito a responsabilidade. Não é o primeiro mundial dele, que ele tem experiência já. Então assim, é a calma da Mad nessas horas pra poder trazer essa vantagem pra bote. Porque pra mim é muito do que a gente falou até agora. É o all-in. É o tudo ou nada esse primeiro jogo pra Mad. Porque é aquela velha constância. Se você estompa esse primeiro jogo, mental do outro lado, amigo. Pelo amor de Deus, né? Sim. E eu acho que nos jogos que a EG sofreu, foi o early game. O early game da EG tava sofrendo. O fato de eles... História da minha vida no grupo A, né? Pelo amor de Deus. Eles param de snowballar. Quando eles têm vantagem, eles demoram. Quando eles não têm vantagem, eles sofrem bastante. Eles continuam demorando. Continuam demorando. E a Mad na série contra a Búfalo, as vitórias deles foram clássicos estompes de early mid game. Sim. Foi 20, 23 minutos. Então são jogos rápidos que eles gostam. Existe um cenário da Mad nessa série, né, gente? Que a Mad consiga controlar o early game e a EG não joga. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que chamar atenção. Ainda mais que daqui a pouquinho a gente já tá vindo pro jogo. A gente já viu ali os dois treinadores indo pra parte de traço backstage. E tá aí. Vamos descobrir isso então em game. Vamos ver como é que vai ser esse duelo de NA contra EU. Você que tá no chat. Espama pra mim. EU ou NA? Pra quem que vocês vão? NA maior que EU, EU maior que NA. O que a gente vai descobrir? Definitivamente só uma dessas duas equipes passam pra fase de grupos. Então é agora ou nunca, primeiro jogo na telinha. E eu ia comentar justamente um pouco mais dessa posição da média que eles têm. Como estompar o early game, sim. São mais agressivos, mas tendem a dar uma estacionada quando chega por volta dos 25, 30 minutos. Gosto dessa escolha do Maokai de comprar uma pink logo no começo do jogo. A gente já viu alguns diângulos fazendo isso. E ajuda eles a controlarem um pouco esse early game da Vibe. Vamos ver aonde ele vai colocar. Que lane que ele vai proteger? Deve ser bot lane. Deve ser bot lane. Porque tem a chegada justamente no level 2. E eles vão invadir nível 1. E eles vão ir pro Kai's e ir pro Unforgiven. Era só um pouquinho que a EG veio pra essa parte inferior. Ah, eu acho que eles não vão invadir não. Eles estão se preparando caso tivesse movimentação da média. Não, então realmente estão indo. Eles querem um ward ou eles querem sangue? Vamos descobrir. Já teve aquele azul sendo colocado. O Inspired buscou sentinela na rota. Unforgiven e Kaiser deixam uma também ali no azul. E o Unforgiven vai sendo um high kill, né? Que ele vai aproveitando pra estacar a adoração. Eu achei que eles iam esperar ali. O Inspired ia guivar um pouco desse seu começo de jogo. Pra poder esperar a bot lane da média passar. Aí sim, eles iam atacar, porque não fazia muito sentido esse invading. Acabou que o Inspired tá atrasado. Ele começou do lado vermelho. E mesmo assim, o PFM dele continua pra baixo. Mas no Mundial, você tem que ser muita cara e coragem pra sair ali do azul pelo rio, né? É que... O TK machuca. Você não pode deixar ele ficar batendo em você. Ele dá muito dano com a passiva dele e com o Q dele. Mas gosta dessas trocas no começo do jogo, porque quem pegar o nível 2 aqui... E aí, ó... E pegaram, realmente. Não muda na aranha. A bot lane da média conseguiu a agressividade pra pegar esse nível 2 de vantagem. O Elioia daqui a pouco deve estar aparecendo pela parte de baixo também. É uma movimentação interessante até mesmo pra eles colocarem uma ward na selva adversária. Pra poder pegar o trekking do Inspired, já que já sabem que ele começou um pouco atrasado. E tá aí, movimentação do caçador da média. Foi visto pela pink ward, mas vai conseguir detalhes. Sabe... O selva saber que ele foi visto é uma grande vantagem. O Inspired acho que não sabe que ele tá sendo visto. Mas pela atitude aí da bot lane da média, ele vai entender que... A média gritou que ele foi visto. Eles gritaram, realmente. Mas assim, o fato é... O Malcai vai ter que subir pra fazer os campos adião dele. Olha o engage. Olha o engage de novo. Purificou o Kaori. Passa o machado. One for leaving. Só que o Kaori tá devolvendo muito dano nessas trocas, hein? A média não tá conseguindo levar melhor, não. Até porque o Draven tem um dano explosivo. Vai colocar dois machados ali, mas... Tem um dano de habilidade muito forte por parte do Varus. Ele consegue também devolver bem se não for deletado inicialmente. Nisq. Olha o Nisq pra cima do Jojopinho que tá sem mana. Girou. Faltou um pouquinho de dano pra ele matar. Deu uma cancelada ali no ataque básico, viu, Lu? Foi por pouco. Mas é isso que o Salas quer. Ficar jogando pra cima. Errou. No detalhe, muita luta aqui é o que a Magic quer. Daqui a pouco, essas trocas no mid vão começar a envolver de Angle. Vão começar a envolver suporte. A gente quer ver esse Kaizen. Que a gente sabe que ele faz isso muito bem, inclusive. Sair da rota o máximo possível pra ajudar nessa matchup pro mid. Mas olha a diferença de farm do AD Carry. Ele consegue ir no reset antes, né? Obviamente o David tá pegando a wave debaixo da torre. Mas esse reset que o Varys vai dar antes do Draven ajuda muito ele a neutralizar um pouco do poder que o Draven tem no começo do jogo. E ele tá voltando com duas espadas a longa ali, rapaziada. Ele vai pra build de tirinho, viu? Não, não. Se ele vai pra morter, não será? Ele tá de... Mata Kraken. Então realmente vai pra essa build mais voltada pro crítico. É difícil agora a gente ver esse tipo de build por parte dos AD Carries. A Miss Fortune, por exemplo, que era outra campeã que fazia isso, foi bufada, né? Por parte do crítico. O Aatrox é o campeão que normalmente tem feito isso. Mas não sei se isso aqui é o caso, porque tem muita cura do outro lado. Acho que ele precisa ser mais consistente nessa rota e fazer o hemodrenato. Sobre a MF, só lembrando que o AP dela, a Late Game, também foi bufada. Aquele abraço, chá! O V7 gosta das builds diferentonas, né? Basicamente. AP em tudo, é isso, V7? Não em tudo. Mas se funciona a double máscara, por que não usar, não é mesmo? Certo, é uma build que faz muito sentido. A gente não falou muito o top. O Armut parece estar sofrendo um pouco, apesar de estar com o farm tranquilo. Mas é imaginado, né? O Rumble ali na rota do grupo. Eu não sei se o Rumble seria o pick pra parar esse Aatrox. Tem. Acho que não tem, né? Vamos concordar com todo mundo que não tem. Já aceitamos que você tá jogando contra Aatrox. Eu acho que tem um, mas aí é muito arriscado. que é o Kled, porque ele tem o corta-cura ali naturalmente nas suas habilidades. Talvez poderia aparecer, mas é difícil. Vaini. Os rangedzinha, top. Tentaram muitos rangedzinhos diferentes no top. Eu acho que o problema é que você vai, pega 10, 20x na frente, depois você começa a sofrer durante as fights. Olha a Mad tentando armar uma jogada aqui no mid, mas... O Jepinho tá sem mana, né? Parada que ele ainda tem o Flash, um Sparrow está colado ali do outro lado. É, o Yoya foi pra tentar pegar, recebe uma batatinha e o Sparrow ficou assustado. Esse triozinho é a narrativa que sempre quando a gente tá fazendo o jogo da Mad Lions, a gente comenta. Nisqy, é Yoya e Kaiser. Dá um certo tempo de jogo, cinco minutos, eles começam a rotacionar juntos e é daí que vem muito da força da Mad Lions. Eles querem juntar o mais cedo possível e antes desse Varus pegar nível 6, viu? Porque quando ele pegar nível 6, a ameaça que a ultimate dele vai ter em cima do Draven, em cima da Leona, vai ser muito grande. Então, tenta movimentar esse jogo o mais cedo possível e a partir do momento que a Vaini vai pegar nível 6, é já gastar essa primeira ult pra conseguir um abate, seja no mid ou no bot. Eu acho que são as duas linhas mais importantes pra eles afetarem, porque o Rumble, um ultimate, ele vai fazer o trabalho dele, né? Ele não precisa ser muito snowballado em relação ao Salas ou o Draven. Ele precisa ter medo de passar pra ult, né? Só isso. É, mas com o ultimate, ele tem muito setup. Tem o ultimate da Leona, tem o ultimate da Vaini, tem muita coisa que ajuda ele a conseguir acertar uma boa ult. E Varus e Victor não são campanhas muito boas. Eu consigo ver um setup bem específico aqui. A Vaini, a gente já sabe, a ultimate dela, point click, ela vai literalmente atrás do Kaori, que é o Varus, que tem um flash, tem que purificar, ok, mas não tem habilidade pra escapar. A partir disso, onde ela pegar naquele controle de grupo, é ali que o Ormut vai apertar R e ele vai sofrer muito dano. Se não for abatido, vai perder bastante da condição de lutar naquele momento. E aqui eu vou apontar uma build do Atrox, gente. Ele fez a X-Dinker. A Malmortius é um item que tá muito forte. E a Mad tá com uma composição com dois solenos de dano mágico. Se esse Draven não ficar forte, esquece matar o Atrox, tá? Ele não morre mais, o Morcegão vai ficar gigantesco. Se o Draven é forte, eu já não sei se o Draven mata o Atrox. Essa é a grande questão. Ele precisa estar muito forte. Ele tem que estar fora da curva. Ele tem que estar, assim, gigantesco na partida. E além do fato dele estar atrás de farm agora, né, a gente já tava falando sobre isso, eles não tão conseguindo trazer essa pressão do outside pra que isso aconteça. Então, assim, as condições de vitória da Mad vão escorregando segundo a segundo. Inclusive a Valeia. O Elioia, se a Valeia não faz muita coisa cedo no jogo, ela tarde no jogo, também não faz. Não faz nada. Agora que ele pegou o Ultimate, ele precisa tentar armar uma jogada, porque daqui pra fim a gente vai ficar ainda pior. E aí, continuando sobre o top do Atrox, se ele fechar uma Mercury Threads aqui, gente, a Leona não cria contra ele também, não. Não tem CC que pare ele. Por mais que tenha Ultimate da Valeia, é muito difícil você estar dando um Atrox com uma Mox. Vamos combinar que o boneco tinha que ser banido, não é só isso. Preferiram banir outras coisas, né? Porque, assim, se tem um jogo pra deixar, que seja o primeiro. Tudo bem. Acontece esse Rumble, que a gente ainda não viu aparecer contra o Atrox, é uma novidade. Vai pra esse jogo do teamfight, porque apesar do Rumble não ser bom contra o Atrox durante a lane, na teamfight ele vai fazer o olhar play. Um saque enterrada. Já tem a área no pé dele, vai parar todo mundo. A Tempestade também colocaram, mas tá lá. É First Blood na mão do Elioia. O Vulcan e o Kaori chegam por aqui. O dano é colocado pra cima do Nisq. O Elioia recebeu-lhe um dano da flecha lá atrás. E o time da Média vai recuando, mas eles recuam com eliminação. Enquanto isso, na parte superior aqui do mapa, o Arauto fica na mão da árvore. Boa movimentação por parte da bot lane da equipe da IG, mas não chegaram a tempo. O Jujo Pion foi completamente anulado, não teve nem tempo de gastar o seu flash também. Enquanto isso, bom pro Unforgiven, bom pro Draven, que precisa ficar forte. Uma barricada nas mãos dele, mais farm pra ele poder equiparar ao seu adversário. O problema é ele morrer agora com esse tanto de adoração, né? Porque tá chegando uma galera aqui na bot lane, a Sentinela já deu a visão do Vulcan, jogou o Unforgiven pro alto, a lentidão e exaustão, ele purifica, vai pra longe, mas foi engolido e perde os destaques de adoração. O Kaori leva a eliminação, é pego nas raízes, avança retorcido, socão na cara, e Double Kill na mão do Kaori. Vamos ver se a gente tá fazendo curso de evidência? O que tu falou, o negócio aconteceu, pô? Ele tava olhando a movimentação ali, já sabia o que tava acontecendo. Muito boa jogada da EG agora. Esse Draven tá fora, viu, gente? E com o Draven fora... O Takas volta amanhã, mas aqui já acabou. Olha, pro Draven acabou. Se eu sou ele, eu tô muito frustrado, porque ele perde os destaques, né? Quando você é um Draven, você morre sem pegar um abate, é duplamente frustrante. Então, acho que neutraliza aí, por mais que a play da mente tenha sido boa no mid, pegaram o Aralto, pegaram esse Double Kill no bode, já jogaram barricada nos Varos, se eu não me engano, esse Varos já tem o item dele fechado com tudo esse gold que ele pegou. É, te falar, Lupe, eu acho que ele deveria ter flechado, assim que ele viu que tava vindo ali o mergulho abissal do TK, ele deveria ter flechado pra ele poder sair desse momento. Eu achei até que ele não ia sofrer esse abate, porque o Kaori tinha gasto só ultimate no mid, mas não precisou, né? Já tinha muito controle de grupo parte da EG pra conseguir abater esse Draven. E outro ponto aqui, gente, acabou a Vai, tá? A Vai gastou essa ultimate, agora todo ultimate que ela for gastar vai ter ultimate do TK pra neutralizar. O Varos fecha o item dele, assim que a ultimate do TK voltar, a luta da média fica muito difícil de executar, eles vão ter que executar muito bem, tentar achar um flanco do Silas e deixar esse Silas pelo menos um pouquinho mais forte, fechar pelo menos aí um item, pra conseguir chegar na backline da EG e fazer estrago. Tentativa de inglês ali por parte do Kaori. O Unforgiven acaba recuando, só queria chamar a atenção, pra você que tá em casa, tá vendo essa sentinela aí na rota do meio? Ela salvou a vida do Kaori ali, porque ele tinha a visão da movimentação do time da média que tava tentando fechar em cima dele. Então assim, fica a dica aí, essa sentinela salva a vida, rapaziada. Salva mesmo essas sentinelas no meio, inclusive é pra onde a EG agora já coloca a sua vantagem. Engraçado que até começar o dia, a Mad Live tinha maior porcentagem de Arautos do campeonato, inclusive mais do que a EG, mas é a EG que pegou esse primeiro objetivo, a partir disso eles têm bastante vantagem no topside, já tinham, porque o Impact tá mandando na matchup, então é um jogo ainda mais confortável, o Dragão, que ainda está por lá, vamos ver por onde a equipe da média vai jogar, pode ser que seja por lá, já que a parte de cima tá completamente dominada pelo adversário. Eu gosto que rolou a inversão de linha sem cai-torre, né? Sem cai-torre, foi bem cedo, mas é o que o Silas gosta, a gente já viu muitos times fazerem isso, de quando bate ali a casa dos 12 minutos, eles gostam. A troca mais efetiva, assim, em termos de minutagem, é aos 14, quando caem as barricadas, porque aí fica mais fácil do seu AD Carry realmente ameaçar, levar a 2. No momento é só pra buscar a matchup do Silas mesmo, porque quanto mais longa a lane, melhor pra esses campeões milis de conseguirem as suas lutas. Mas que vida triste pro Armutão perder o canhãozinho ali que ele virou pra trás na hora. Meu amigo! Agora vamos prestar atenção, porque o time da média vem na direção aqui desse Dragão, eles vão tentar levar esse objetivo pra casa, eles precisam aproveitar pra tentar esnambular de alguma forma essa partida, porque por enquanto essa vitória vai escorregando do dedo deles, em vantagem pro time da SG, que tá chegando! O Dragão vai ser feito, eles vêm pela parte de baixo do mapa, o Nisk tá por aqui também, e a EG não vai dar continuidade a essa perseguição. Conseguiram fazer o objetivo e sair vazado, então... Eles vão perder meio, né? É, o problema é que eles perderam realmente a vantagem da rota do meio, a equipe da EG já estava por lá, o Kaori quase não desceu, só botou um pezinho ali no rio e falou, opa, acabou, então vou voltar, continuar pegando essa pressão na rota do meio, vão pegar uma barricada, mas nada ainda que signifique a torre. O Vulcan tá prometendo uma sujeira... Vai dar ruim pro Megazord, que essa sentinela não vê ele passando não, hein? Jojo Pio tá vindo pra rota espelho, um Vulcan passou no lado errado, o Armutão vai tentando sair enquanto isso na parte de baixo do mapa, o Nisk vira pra cima do Impact, sai com derrota embaixo da torre, abre as asas do Atrox, a Buanenem vem pra cima dele, recebe dano da torre, obrigado a recuar, vai sair com o Viro Impact, se pá com o Kill, o Inspired tá chegando, o Nisk flecha, vai pra longe. Falta dano, essa Rex Linker fazendo efeito aí, por conta do Impact. Olha o ult! A neta da morte! Passou na visão ali. Falando, né, realmente é muito difícil, porque o fato do Atrox ter feito a Rex Linker, ajuda ele a matchup do Rumble e do Silence, então na side vai ficar difícil de trabalhar. O Silas ama esse cenário de, pô, tô 1x1 na side, 2v1 na side, quero eliminar o meu adversário. Então quando o Atrox faz esse item, quase que neutraliza esse potencial de side lane que o Silas tanto quer. Então aqui pra média, talvez tentar trocar essa matchup, coloca o Silas junto com o Victor, foge desse Atrox. Além disso, a gente tem um reloginho correndo por parte da equipe da EG, a gente tá falando de um Victor, alguém que vai causar muito dano à distância, que vai ser muito importante, principalmente em lutas fechadas com sua tempestade. E a Mad, a gente falou, stompa early game, beleza, tá bom, eles têm vantagem, dá pra fazer isso, mas na execução não foi bem assim que funcionou. É carinho que tava banido esse jogo? Tava, tava banido. Tava banido. Pô, mas... É que eu tava pensando alguma solução pro time da Mad, porque eles tentaram forçar esse early e eles não tiveram espaço. Mas foi a própria Mad que baniu, foi a própria Mad. Então, vamos só ver aqui porque o Vulcan chegou na rota do topo, isso que tem embaixo da torre. No máximo ele toma ali uma limpa. Mas o Alvaro chegando. Tem uma passagem também do Kaori, o Kaori tem ultimate por aqui, o Nisk vai acabar reclamando a torre e a EG tá ganhando aquele jogo, basicamente, ali na calma agora. Eu queria ter visto esse tipo de rotação, não essa, porque essa aqui foi meio ruim, mas esse tipo de movimentação do Varos, gente, porque ele tá um item na frente, um item e meio, ele tem, e o Drevin não tem nenhum item fechado, ele tem essa pressão na rota do mid, tira esse Varos do mid, então faz ele puxar e rotacionar um pouco, porque assim, a Mad tá na frente, ah, desculpa, a EG tá na frente em ouro, mas é a Mad que tá fazendo o play. E a Mad levou a primeira torre do jogo agora, né, sendo que o time da EG teve todo o direito de poder levar essa torre até então, no fim das contas até falando sobre o Kaori, não só isso, né, é difícil matar ele agora, porque ele vem com esse arco escudo imoral, ali no fim das contas, vai pra build de attack speed, mas é uma build que ele tem essa sobrevida muito grande, então, mesmo que haja um saque enterrado ali do Aoiôia, não necessariamente a Mad consegue finalizar. E aqui na rota do meio, vai chegar esse heralto, o Inspired já chamou ali a baratona, o Impact aproveita pra poder limpar a rota, vai andando, vai amassar a cabeçada, essa torre da rota do meio vai cair. O importante, então, é a abertura de terreno agora por parte da equipe da EG, porque facilita ainda mais o jogo deles para a parte de cima do mapa, que é pra onde eles estão alocando os recursos. O Varos estava por lá, agora realmente ele tem toda essa proteção, ainda tem a proteção do Vulcan, que não vai sair do lado dele, mas a EG não está querendo puxar a luta, a EG está querendo que esse jogo corra e normalmente é assim que ele joga. Eles sempre jogam esse jogo mais lento, né? Agora com essa torre do midi caída, eles vão ter um pouco mais de espaço, o Varos pega o vermelho, então ele vai ter mais oportunidade de puxar para conseguir criar essas plays. Vamos ver se nesse segundo dragão eles vão querer lutar, porque, gente, saiu o primeiro item em todo mundo aqui no time da EG, obviamente o suporte não conta, porque a gente está vendendo almoço para comprar a janta, não fecha item nunca. Olha o trauma! É, a gente nunca fecha item. Mas agora com esses primeiros itens e o Dragon chegando, pode ser interessante, porque o stack de alma vai ser bom. E a gente viu agora a compra do Inspired, ele fez a corrente de anatema, é ainda mais interessante, porque a gente já está falando de um Draven fora de jogo, basicamente, que perdeu bastante sua força no early game e vai causar talvez menos dano, porque deve ser dele que ele vai linkar. E, a partir disso, a Mad tem que recorrer para outras funções. A fight está um pouco mais complicada? Não está dando para achar? Vamos, então, para a rota lateral, onde o Silas pode fazer uma diferença e, em conjunto, novamente, top, na verdade, suporte, mid e jungle, vão tentando chamar alguma coisa para a EG comprar e eles conseguirem fazer a diferença na luta. É o Trio Calafrio da Mad Lens. Trio Calafrio? Muito bom. Boa senhora. Mas, seu Lupe, você veio direto dos anos 80, não é mesmo? Trio Calafrio, irmão. Eu tenho um lado meio velho, assim. Quem me conhece sabe que eu tenho esse lado meio old school, meio senhor de 60 anos, rabugento. Você quer roubar o... o questão do idoso agora do gruntar, né? Está tudo bem bom. Não, aí não. Isso aí é do maluco. E, alá, zoado o gruntar, mané. Não só falamos a verdade, é diferente. O cara aí com quem que fica acaba ficando ali na mão do time da Mad. Por enquanto, esse dragão vai sendo setado. A EG está toda por aqui. O Unforgiven já está chegando junto. O time da EG vai tentar fazer a entrada e a Mad não quer nem esperar. Eles já iniciam aqui esse dragão. O time da EG pode fazer a chegada. Nisso que pode travar todo mundo no ultimate, no malcai. É isso que ele faz. O Impact vai sendo obrigado a recuar. O time da EG não chega. O dragão cai. E está lá. Os oceanos invadem Summoner's Rift. É o segundo dragão na mão da mente. A gente falou dessa condição de flanco que a Mad teria que executar para poder chegar no Varos, para poder tentar abatê-lo de alguma forma. Ele que está com bastante proteção e nem precisou. A ultimate roubada do Nisse, que foi muito boa, estava com a ult do malcai. Ele prendeu os seus adversários e não teve problemas. A Mad faz o objetivo e sai vazada. A gente vai ter, então, a alma do oceano agora, que é uma condição boa para a equipe europeia para conseguir virar esse jogo. Uma ótima alma. Eles já estão bem acelerados. Por mais que o Varos tenha fechado agora o segundo item, a Mad está sabendo utilizar muito bem a comp deles, trazendo esses silos na side. Talvez ele procure um abate aqui. Mas só dessa movimentação de achar o flanco do Nisse e de não ter ninguém da EG que consiga... vai tomar engage no meio de todo mundo. Atordoamento, preso no chão. Vai aonde, amigão? A EG está assistindo o jogo. Quem não faz, toma. A EG está assistindo o jogo. Mas virou isso, né? Quem não faz, toma. A EG podia ter a chance de esnobalar o jogo lá no início, onde teve o Double Kill na mão do Kaori. O Takas até mandou uma mensagem do aqui, acabou. Mas acabou, porque a EG esqueceu de jogar, pô. Eles deram vermelho e azul para o Varos. O Varos gigantesco, muito forte. É um Draven que não está... os Dabalado não está conseguindo fazer nada em termos de push, em termos de luta. E assim, a EG não consegue, acho que, ter a proatividade de apertar o gatilho. Varos, anda um pouquinho mais para frente. Tenta acertar o ultimate em qualquer pessoa. Pode ser no Rumble, pode ser na Vay, na Leona. Eles matam qualquer um. Essa é a grande questão, né? E mesmo que não mate, V7, deixa low e aí propõe para o Atrox falar assim, vamos começar essa luta para o Atrox conseguir lutar e limpar. Porque se ficar low, o Atrox vai lá, mata, reseta, cura. É um morcegão, ele abre as asas e vai lá. E o Kaori está tirando o farm do bolso, porque por onde ele passa, ele rouba a farm dos outros. Então, assim, é para ele estar gigante, é para o time da EG vir para cima. Você vê a tentativa de engajar no Armut e não tem esse follow-up. E agora a SPA vai dar ruim para eles, porque o Kaiser está chegando, o Yoya está por aqui, o Misk também foi colocado. aquela sentinela, a Mad vai acabar recuando somente. E na parte inferior do mapa, o Jojop 1 vai levar aquela torre na rota inferior. O Unforgiven acaba sendo achado, é preso no chão, atordoado. Passou aqui as suas raízes, o Vulcan vai tentar salvar ele. Lá atrás, saquinha de errada, viraram para cima do Kaori, que ficou solo. Passa o Arco Escuro e Moral, mas ele ainda assim vai ser eliminado. O Unforgiven garante o Amat agora para cima do Unforgiven. E dá tudo errado para o M.A. mais uma vez. Que leitura do Elioia de esperar ultimate do TK para depois usar sua ult no VARES. Pegou o VARES totalmente desprevenido ali. E aí fica a falha na composição da IG, né? Eles precisam da ultimate do TK para proteger esse VARES e agora estão em barro. O Nisqy está atrás, ele tem ultimate do Vulcan ali. Conseguiu o enraizamento, ele e o Kaiser viraram para cima do sapo. Vai acabar caindo o Nisqy! Vai, morcegão! O Unforgiven vai tentando cobrar alguma coisa, mas os machados fazem cócegas. Difícil aqui, quase que o Impact faz história ali, tá? Se ele pega mais um abate, consegue resetar um pouquinho, ele conseguiria até mais 3, 4 abates ali. Vamos rever a fight. Vocês podem ver, um espalho de pego fora de posição, porque a IG não tem visão em lugar nenhum. E o Vulcan gasta sua ultima para salvar o Malkai. Olha o Elioia. Eles já viram em cima do VARES, que é o ponto forte da composição da IG, gastam tudo nele e a partir daí vira ruínas o time da IG. O controle de luta da Mad Lions sempre foi algo que eles se destacaram muito. Ano passado, nesse split, onde eles dominaram a fase regular e aqui também eles continuam tendo essa característica muito forte. O Draven pegou a kill, gente. Pegou? É, finalmente. Tá ricaço. O Unforgiven tá muito feliz com essa luta, não tinha reparado. Agora que ele capitalizou na passiva dele, ele vai ficar muito grande e volta todo o ouro que ele tava em desvantagem do VARES. Ele tá com dois itens, tá com a mesma coisa, talvez até um pouco mais de ouro do que o VARES. Deve estar até com mais. E essa passividade da IG, além de ser já algo que eles mostraram ao longo da LCS, é também por conta do boneco que o Jojo Pion está nesse jogo. A gente não tá vendo ele com o Macalha, a gente não tá vendo ele com o Silas, ele tá numa posição mais defensiva e assim ele não tá conseguindo criar tanto ritmo, tanta habilidade a favor da sua equipe. Ele é um cara essencial nesse ponto e a IG tá só assistindo. A IG ouviu a gente, eles estão tentando ter uma posição um pouco mais proativa nesse Dragon que vai nascer daqui 30 segundos, controla a visão. Vamos ver se eles vão conseguir segurar. A grande questão aqui é que o Nisq, se não me engano agora, ele já pode roubar o ultimate ali do Inspired e ele para todo o avanço da IG pra cima deles e o time da média tem sido um time muito proativo pra poder começar esse Dragão rápido. A IG, inclusive, já reconheceu isso, tá tentando tomar o controle ali do Cove o mais rápido possível e o time da média agora que vai ter que andar no escuro. Tá com uma situação complicada. Essas batatinhas, o Maukai, que eu gosto de chamar de batatinha, ajudam muito a IG a conseguir essa visão, só que o que acontece? Vem o flanco do Nisq. Então quem que vai dar a match? Dessa vez vai ser o Impact. Vamos ver se ele consegue expulsar o Nisq um pouco do flanco pra dar espaço pro Kaori, que tem que ser o cara pra engajar a gente. Tem que ser o ultimate do Maukai pra criar uma zona ou o ultimate do Varos pra realmente começar a luta. Eles querem ir no Impact. O Impact vira pra cima dele, mas é enraizado. Logo em seguida, virada, só que passa a tempestade, dando o Jajap 1. Por isso que vai ficar de oferenda e eliminado. O Vulcan leva essa eliminação a favor do time da EG e o time da média agora é obrigado a correr. A média tava fazendo a rotação, mas a EG tava muito esperta. Eles rapidamente se agruparam, juntaram com o Impact e não tem pra onde agora a média fugir. Na verdade, não tem pra como eles irem pro dragão. Vão ter que fugir é da EG. Esse primeiro dragão deles, então, o dragão de stack, mostraram realmente aquilo que a gente tava falando. Proatividade e organização pra conseguir combater a grande luta da Mad Lines. Agora sim, tá? Eles buscaram o flanco, foram atrás de tirar esse Nisk da posição de flanco e a Mad não buscou puxar as suas ondas de minion antes do dragão pra conseguir criar esse espaço de visão e pressão pro Nisk fazer isso. Então, olha a wave do bot. Você vê que o Nisk não teve tempo de puxar antes e aí ele fica exposto porque tá tudo cego. A gente não tem uma visão. Todas as sentinelas são da EG que conseguiu o reset primário, chegou antes no objetivo pra preparar a sua visão e aí consegue, por conta desse preparo anterior, pegar o Nisk fora de posição que tava ali numa situação muito delicada. Tava cego ali, né? Achei estranho só o TP do Jojo Pinho aqui na Rota do Topo depois que a luta acabou. Só comentando o quê? Ele agora fica assim o TP pra próxima luta. Obrigado aí o spec americano que me ouviu. E ele literalmente foi ali. Ele pegou quatro minions. Aí chegou a galera e teve que ir embora. Então, assim, ele não... O TP foi uma boa essa QTP, né? Parabéns. Mas tá suave. Agora só tem o Barão no jogo, então ele já vai ficar na rota ali que tá esse objetivo. Realmente, a EG vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com a movimentação do seu midlane, mas não é nada que seja muito complicado agora nesse ponto do jogo que tende a ficar mais morno por conta de ambas equipes. A gente comentou um pouco mais cedo. A Mad Lions chega nessa faixa de tempo, tende a decair um pouco a sua agressividade e a EG, que quer esperar o tempo passar, agora pode ser o momento pra eles começarem a agir com um pouco mais de consistência. A EG vai querer abornar isso aqui, mas a Mad tem que buscar logo esse trabalho de side com o Silas, porque no 3v3, se o Varus não tiver, eu acho que ainda é uma vantagem pra Mad nessa luta, porque na realidade o Victor aqui comprou um stopwatch muito bem, eu não tinha visto, e vai anular um pouco dessa ultimate da Vise. Ele tem que queimar esse stopwatch, ele tem que talvez queimar esse cronômetro pra na próxima luta do Dragon, eles terem a opção de ir atrás da backline adversária da Mad, porque com o cronômetro, flash, todo mundo, essa fight daqui 3 minutos no Dragon vai ficar difícil pra Mad, se eles não conseguirem acertar antes. Enquanto a gente vai acompanhando as movimentações da EG, muito foco nessa parte superior do mapa, onde as torres exteriores ainda estão de pé, e o time da Mad tá ali com dois dragões, daqui a 2 minutos e 40 chega o próximo dragão, a gente deve acompanhar a tentativa de luta de novo. O problema da Mad é que o time da EG agora decide jogar, né? A Mad, quando a EG não joga, eles ganham. E não é nem jogar, tipo, tô clicando no mapa, é a EG tomar atitude, como a gente tá falando desde o início. Talvez chegou o momento que eles realmente se sentem mais confortáveis, o Jojo Pion já tem um pouco mais de força, o Kaori que tava forte e continua, mas poderia ser mais incisivo, enfim, a EG tem bastante controle de mapa ainda na rota superior, mas conseguem transferir e iniciam o barão. A grande questão do Kaori pra mim é que ele vive a era do medo, né, rapaziada? E isso aí tá evidente dentro do jogo, tá difícil dele fazer esses engages. De qualquer forma, tá aí, o time da EG vai tentando fazer esse barão, como eu comentei, e o Maokai, nessas horas, ele é muito bom, ele consegue segurar bastante. A grande questão que eu ia estar pro lado, o Jojo Pion teve o engage, o Kaizen recebe muito dano, o Forgiven sai da frente pra cima do Impact, mas ele já tava com as asas abertas, viraram dano pra cima do Forgiven, passa reta na morte pra cima do Jojo Pion, Kai também, equalizador lá atrás, o Niski vai tentando chegar, mas acaba não conseguindo gerar o dano suficiente, a Amut no meio de todo mundo, viraram dano pra cima do Kaori, olha o Forgiven, passando o machado atrás do Otto, o Draven vai sendo focado, avanço retorçado, vai pra cima dele, o time da EG vai tentando garantir essa eliminação, o Impact, pra poder buscar os seus abates, sobram dois jogadores de cada lado nisso, que a Will é recuam, Impact e Inspired também, o grande problema agora pro time da EG, é que foi um double kill na mão desse Draven, e ele vai pra base e já vai voltar de E. Tá muito grande agora o Draven, mas que paciência do time da Loud, V7, por quê? Loud? Oi? Alô? Olha o trauma, olha o trauma, olha o trauma, tô traumatizado aqui, paciência do time da EG e o Nisq, é porque eu vi o Silas, eu pensei no time, lembrei aqui do meu amor, saudades, saudades do time Silas, e aí, olha o jeito que ela faz de roda, parece que a EG vai conseguir ganhar, só que a médio, olha o Nisq por trás, perfeito, eles conseguem esperar e aguardar a EG sair de fora de posição, pro Nisq chegar com a Ultimate do Maokai de novo, e o Draven fica free hit junto com o Silas comprando tempo ali, porque, obviamente, vem o Silas por trás, eles tem que focar ele e o Draven consegue fazer tudo o que precisa durante a fight. E eu ainda tava achando que o Armut tava demorando pra descer nesse teleporte, ele esperou, mas quando ele chegou, a equipe da EG tava bem agrupada, então a Ultimate dele conseguiu ser efetiva, forçou o cronômetro do Jojo Pium que a gente tava comentando, e a partir disso, o Nisq simplesmente craque aqui nessa team fight, fez o que precisava ser feito com esse campeão, e a MED tem um pouquinho mais de vantagem. Kaiser tava ensaiando aquele engage. Pode ter pedido o Nisq lá atrás. São cinco segundos agora pra chegada desse dragão, teve o Labareda, acharam o Jojo Pium socando a cara dele, vai ali a Lâmina Zenit, vai passando por enquanto as suas raízes aqui, o Inspired pra segurar todo mundo, reta da morte passa pra cima do Jojo Pium, caiu os dois jogadores da MED que estavam à frente, o Nisq vai tentando recuar o time da EG inteiro agora, vai fazer uma caçada, e é o Vulcan de todos eles quem leva o abate. Também não era pra ser assim, eles tentaram ser agressivos demais, o Nisq foi prontamente parado pelo Maokai do Spirid, então o Ayoia foi sozinho na The Carry e a EG que é o Baron, eles querem forçar o Unforgiven aqui pra poder levar esse Baron, ele joga pra trás, passa aqui, ele sai da frente, roubo! Perdeu o vermelho, parceiro. A EG começa o Baron, de fato, Tabata, eles foram muito cedo e sem as ferramentas que eles conseguiram tirar na fight anterior, então o Vulcan com a sua ultimate consegue proteger muito bem, não vai ter roubo aqui, a ult do Rumble, será que pega? Não vai, o Spirid tem smite, ele consegue pegar ali numa boa, só esperar ter a paciência, a EG dessa vez estava junta, eles não se afobaram de entrar no choke point, de separar um pouquinho e dar essa oportunidade do Silas chegar numa posição de flanco muito boa, e o Elioia ficou vendido na jogada, ele foi com a ultimate, só que não tinha mais ninguém, diferente da outra fight que entrou o Aatrox, o Silas e a Vaio os três juntos. E novamente não combaram com a ultimate do Armut, mas aproveitam o tempo de reset da EG, fazem esse dragão, vamos ver se eles vão conseguir sair. Prêmio de consolação a esse dragão que deixa eles no ponto de alma, então o próximo dragão, se rolar um roubo, se rolar uma disputa de smite, pode ficar muito bom para a média, porque agora eles vão ter que defender esse barco. É a experiência de vitória deles, eu acho que essa é a grande questão, a gente falou isso desde o draft, a média precisava da bola de nada, a média precisava estar à frente no jogo e eles nunca tiveram, o momento que eles conseguiram fazer jogadas foi quando a EG tirou o pé do acelerador, que é justamente a transição ali de meio de jogo porque, assim, com toda desculpa, é horroroso a transição deles. Então, foi o momento que eles deram mole e a média aproveitou para voltar um pouco na partida, mas é um jogo muito difícil com a comp que a média tem. Eles foram muito passivos, agora vamos ver como eles vão utilizar esse baron tower, porque tem que cair, eu acho, pelo menos uma T3 aqui, ou três T2, olha a média. O Unforgiven já chegou lá para poder passar o machado, o Unforgiven recebe muito dano, mas o Unforgiven acaba ficando preso no chão, ele volta o dano para cima do Inspired, o Bukan está por lá para poder salvar e o Yo-Yo-Yo é na real quem recebeu a maior parte do dano. O Unforgiven acelerou, foi para trás, três machadinhos no chão, tenta voltar. O Unforgiven tentou ali na mecânica que ele ia caitar com três, quatro machados quase ali, ia ficar insano, mas o time da EG recua e assim, você vê a falta de dano, a Vai entra e realmente se eles não têm o posicionamento perfeito do Nisk fica difícil. Esse pick de Rumble parece que não está conseguindo ter a fight perfeita, muito por conta talvez desse pick de TK que foi assim, completamente neutralizou a ideia da conta média. A fight da média é uma loucura, esse pick do Rumble eu não sei se necessariamente encaixou com tudo que eles queriam. Eu acho que tinha um propósito bem claro, funciona tal qual como a gente vê também a ultimate do GP funcionando com uma vai, então era bem fácil deles acertarem esse combo, mas não está sendo efetivo porque a EG está se defendendo muito bem. Eles foram realmente reativos todo o tempo do jogo, mas chegou o momento dos campeões, chegou o momento onde eles não vão tomar dano e a média vai ter que se desesperar para conseguir achar um spot possível para eles ganharem uma luta. Posso ser a voz da sensatez aqui? Fala. A EG está ganhando esse jogo muito nos powerpicks, amigão. O Atrox e o Maokai, o que eles estão fazendo nessa partida é de outro mundo e é algo que a gente já tem visto durante o Mundial. Então, volto a dizer o que eu falei no draft, tem que prestar atenção nesses dois picks, não pode deixar passar os dois juntos, principalmente. Parece que foi para cima do El Yoya, ele vai dar o socão para frente e vai sair, mas olha só, a média não tem mapa. Não tem mapa, é muito difícil criar essas jogadas e dentro desse ponto, o V7, o que acontece? O Rumble, ele pode até tentar destruir a backline do time da EG, mas de qualquer jeito, o Maokai ainda dá muito dano, o Atrox ainda dá muito dano, então mesmo se, por algum milagre, você eliminar o Victor e o Varus, gente, o Morcegão está lá batendo em você. São muitas ameaças que você tem no time da EG. São três pontos de dano diferentes, né? Exatamente, enquanto que a Vaes só serve para o setup, o Syla só consegue dar dano em backline e aí quando ele chegar de frente com o Atrox, o nosso querido Morcegão ele vai sofrer por conta dessa escolha de build que a gente viu do Atrox desde o começo do jogo e o Rumble é um campeão que depende tanto de ultimate, se ele não fica forte e acaba que no pós-fight, né? Depois que todo mundo gasta o primeiro cruzão, ele não tem tanto valor. Sim, isso é muito verdade e acredito que o tudo ou nada da média vai ser nessa possível alma que eles podem pegar do oceano daqui a um minuto e meio mais ou menos. Vamos ver se eles conseguem a pressão e conseguem terminar as rotas laterais, principalmente a rota inferior que o Silas do Nisq já está por lá para conseguir pegar essa vantagem e a partir disso eles dominarem aquela parte do rio onde vai estar o dragão. É exatamente isso, eles precisam de algum jeito colocar as Silas num flanco perfeito com visão. Esse push que eles já estão conseguindo no bot e no top é importante. A gente viu alguns times aqui na fase de entrada tentarem 1-3-1, obviamente o Rumble não quer isso, mas deixa esses Silas um pouco recuados, desculpa, um pouco recuado não, mas um pouco afastado do seu próprio time para conseguir abrir espaço de visão e de algum jeito eles chegarem em uma posição mais interessante para essas lutas e de preferência, depois que a EG gastar algum tipo de cooldown. Acho que até vale uma ideia deles se jogarem, da média, se jogarem na EG, tiram o primeiro cooldown, talvez até altamente o TK, para depois, o Sala só entra depois quando já tiverem algumas ameaças a ele neutralizadas, especialmente a Sala só de TK. Foi como eles ganharam a luta ali no azul do time da EG, foi basicamente isso, eles forçaram o engage para cima do Sparty, que deu molinho, estava solo, e aí sim, depois que não tinha como proteger o Kaoru, eles foram para cima, agora infecte, está do outro lado ali da parede, olha, enquanto isso, na rota do meio nisso, que vai tendo que tomar cuidado, a EG pode fechar na média aqui. A EG tenta dar uma juntada, aqui a questão é só impedir eles de fazerem o Baron, mas o Baron ainda vai demorar 30 segundos, a EG tranquilamente pode fazer esse Drago, tem dragão também, a média vai guivar, a média desistiu, a média vai guivar, mas assim, coloca a pressão na EG de fazer, eles são obrigados a fazer esse Drago, porque qualquer situação que a média pudesse fazer um sneak dragão e pegar alma, seria muito ruim, e aí eles compram esse tempo na T2, a T2 que realmente vale, um gold interessante, eles tentam recuperar um pouco de mapa, e eles vão rejeitar, não vão tentar segurar essa visão no topside do Baron. Rapaz, vou te falar que se eu fosse um Forgiven, eu tinha dado reta da morte, viu? Pra tentar roubar esse dragão, você tem a possibilidade, ele usou reta da morte pra farmar ainda agora, pra roubar o dragão ali era de menos. De qualquer forma, tá aí, Jojopin, Kaori, Spard, todo mundo vindo na direção desse Baron, Kaiser já deixou a sentinela, vai voltar a base, o Armut, volta no teleporte rapidamente, ele e o Nisq estão chegando, mas tá tendo sentinela pra cima do Armut, ele é obrigado o Flanco, o Vulcan Viu, acha ele, tenta a língua, não consegue, cai o equalizador no pé deles, o Nisq tenta virar o dano, a reta da morte, o Kaori recebe muito, só que olha o Mokai, a força para totalmente o engage, e o Nisq tentou fazer a boa, mas as Aquaminas não existem, ele acaba caindo, enquanto o Isamed agora vem no desespero pra tentar levar esse Baron, Unforgiven tá vendido, loba o Baron, o Inspired, pega a árvore que matou, o Inspired ainda vira pra cima do Unforgiven, vai levando a espada adajada, o Impact, o time inteiro da Mad, ele vem, flecha, tira o Unforgiven de jogo, só sobra o Kaiser, o Albat fica na mão do Kaori, e os Telepots começam a passar na parte inferior aqui do mapa, eles querem chegar pra colocar essa torre no chão, com o Baron em mão, pode ser o primeiro jogo da série pro time de Vildinius. Agora não tem como a Mad Light se defender, já tá chegando com o Baron e vai derrubar a base. Eles querem terminar o jogo só nessa teamfight, que desespero na média de começar o Baron, ele tenta fazer alguma coisinha, mas não vai dar. Não tem o que fazer, o time da EG vem pra poder fechar esse jogo, e o NA vai abrir a série frente do EU, a comp da loucura, a comp do Snowball não funciona, e os Power Picks vão reinando em Summoner Drift, tá aí, a Trox e Malcai, a comp da Vildinius completa, fazendo total estrago, Rafa. É isso aí, Vildinius levando esse primeiro jogo, que na verdade, no comecinho desse early game, eles estavam um pouco mais apáticos, né? Quem estava propondo muito mais ali era a Mad, mas depois eles conseguiram virar. Completamente apáticos, Rafa, pra mim, ganharam por Osmose, porque a composição foi crescendo, Malcai foi ficando tanque, o próprio Aatrox também, apesar da build um pouco mais voltada pra letalidade, foi continuando, ficando mais resistente, tinha um TK, tinha um Victor, então era difícil da Mad parar depois daquele início que não foi favorável pra eles. Enquanto a gente vai conversando aqui, a gente vai vendo também os melhores momentos, segue daí, Luque, a gente vê nos melhores momentos que, de fato, vai ser um começo de jogo muito estranho, é uma proposta que a EG já tinha, de pô, vamos deixar essa segurada, a Mad encontra algumas janelas com o trio Calafrio, que eu apelidei ali, só que assim, tem uma data de validade muito curta essa composição da Mad, especialmente por conta do pick, acho que do Draven e do Rumble, e a EG fez um pick muito, muito inteligente que foi isso do TK, eu acho que o TK neutraliza muito a Vi e o Silas em termos de teamfight, e aí eu acho que foi meio que inesperado, eles precisavam punir esse TK na lane muito mais, porque a partir do momento que ele tá na teamfight, a ultimante dele, assim, não tem muito o que fazer também. Não tinha mesmo, bem que a Mad Lions, eu achei eles criativos, o Nis que foi criativo, conseguiu pegar uma vantagem ali de flanco ou outra, principalmente na luta que a gente viu no topside, onde a EG acabou saindo derrotada, mas, era pra poder ter o dano, um Draven que não teve o Snowball contra um Varo de Arco Escudo, muito bem protegido, muito bem defensivo, só foi girando realmente o reloginho e a Mad Lions foi perdendo potencial, perdendo potencial, já chegou ali pra mim aos 30 minutos, já não tinha mais como a Mad Lions ganhar, a não ser que a EG realmente desse o troll do século, porque na composição, nessa composição de late game que a EG gosta, era completamente favorável pra eles. É, a adaptação que a EG fez no jogo, eu acho que também foi bem inteligente, porque nas primeiras lutas, eles não estavam procurando o Silas. Sim. então quando você joga uma composição contra a composição de flanco, você precisa achar esse flanco, você precisa tirar o flanco dali pra permitir que o Victor e o Varus andem um pouco pra frente. Foi o erro do primeiro dragão, se eu não me engano, o segundo dragão do jogo, que é a EG que voa totalmente, que assim, se o Varus e o Victor não conseguem dar pra frente, se sentir seguros, tipo, vamos bater neles, a gente consegue sem ter uma ameaça do Silas vindo por trás, fica muito difícil. E aí, nas fights subsequentes, foi o Vulcan indo atrás, foi o Malcai indo atrás do Silas, eles todos estavam fazendo uma gangue ali, correndo atrás do Silas pra impedir que ele pudesse causar na team fight. Se tinha o trio Calafri pro lado da Mad Live, também tinha o trio Calafri por parte da EG, acho que Impact, o Spired e o Vulcan forçam muito bem esse nosso paradigma. Jojo Pion jogou bem, mas era aquele Victor, ele não tinha muito o que fazer no jogo, mas colocou as habilidades dele quando precisava na luta e ajudou no dano também, foi crucial pra essa partida. O que mais chama a atenção da EG nessa partida que vocês acham que pode continuar? Ou talvez a Mad aí banir esse TK? Eu acho que não, acho que foi um um pensamento da EG que surgiu muito bem pra esse draft, mas acho que não é caso de banimento, acho que foi mérito da EG, né, e a Mad Lions tinha uma proposta bem definida, que eles só não conseguiram executar, né, muito por parte do seu adversário, só que o Kaori, Lupe, a gente comentou um pouco sobre ele, ele poderia ser um pouco mais incisivo, né? Ele tava de Varus, né? Ele tava de Varus, é que assim, quando você tem suportes como o TK, a responsabilidade de dar engage, de puxar um pouco dessa pressão nas fights, vai um pouco pros outros membros do time, pros carregadores. então quando você tá de TK, você quer que os seus carries, o Victor e o Varus andem mais pra frente do que eles normalmente andam. Até em situações que seriam ruins, porque você tem o seu ultimate pra tirar ele dessas situações ruins, só que é algo muito de costume. Então se o time não tá tão acostumado a jogar com TK, que de fato não é um pick mais comum que a gente tem no meta, gera essa situação um pouco desconfortável, especialmente no L-game. Então, essa adaptação que a EG teve de, pô, vamos começar a buscar o flanco, etc., foi importante, mas eu vejo que se eu fosse o Vulcan e pelo jeito que ele jogou, de ficar dando o W pra frente, que não é algo que você faz de TK, me parece que, assim, pô, será que eu não quero ir pra outro pick? Joga de uma Leona, alguma coisa, que eu também consiga criar, porque me pareceu uma situação frustrante, apesar do Vulcan ter jogado muito bem, ele tava querendo mais jogo do que o campeão dele propunha. Eu acho que foi algo que ele mesmo abriu mão pelo bem da composição, pelo bem de uma match-up que seria muito mais favorável na botlane se o tempo passasse assim como passou a favor da EG. Sabe, você separou algumas jogadinhas pra gente, né? Sim, separei. A primeira foi uma grande sacada da Mad Lions, que foi aquela fight que eles ganharam na Rota Superior, onde o Nisq chegou pelo flanco, ele conseguiu, parece que ele tava conseguindo mostrar pra Mad qual era o caminho. Foi a partir daí que começou a abrir um pouquinho de vantagem também, né? Exato, e foi a partir daí que a equipe da EG, eles conseguiram ter esse pensamento a mais que eles conseguiriam fazer a disputa pelo flanco tão bem quanto o Nisq fez. E a gente tá vendo aí, a equipe da EG foi, conseguiu pegar o seu objetivo, pegou o Kaiser num pick-off, chegou o teleporte do Armut, ele deu uma ultimate, eles já estavam bem fechadinhos e surgiu aí o cronômetro do Jojo, o Lupe e o Nisq que fez um trabalho belíssimo. Foi, ele entrar depois, né, muito bom. Assim, quando a EG entendeu, gente, a gente não precisa fazer nada, a gente só ficar olhando pro Silas e aí quando a gente enxergar o Silas, corre atrás do Silas. Que aí eles ganhavam a fight. Então, quando eles entenderam isso, ficou um jogo muito mais tranquilo pra EG e a questão aqui é o que a Mad vai fazer, porque assim, o Silas não é um pick fraco, tá? O Silas é o pick mais forte ali do mid, óbvio, tem outros picks muito fortes também, então assim, você não ganhou com um pick muito forte no mid e com essa composição que realmente é uma composição que tá no meta, pra que que a gente vai agora? Será que foi o top? Será que foi o pick de Draven? Será que foi o pick de Vai, que foi falho? Como que a gente vai adaptar esse pick do mid? Porque o Jojo Pinho não jogou, nas entrevistas antes do jogo eles falaram, não, tem que neutralizar o Jojo Pinho. Neutralizou de uma certa forma. Mas não ganhou. Exatamente. Então, o que vai rolar de desespero ali, né, de adaptação pro time da Mad. E a gente tem a segunda jogada também que eu separei que foi justamente esse momento onde a equipe da Evil Geniuses conseguiu perceber que, cara, eles não matam a gente. Foi a última luta do jogo. O Nisq tentou ali ir à frente, ele chegou naquele teleporte, depois veio logo em seguida o Elióia e aí vamos, conseguimos ir no adversário, conseguimos pegar o nosso ovo prioritário que era o Adekaren, na verdade essa ainda não é a última, mas foi a derrocada da Mad, porque estavam com essa vantagem, após a luta anterior, acharam que estavam no momento, mas não era também de qualquer jeito, né, tinha que ter um setupzinho, eles não tinham tanta visão assim. É, faltou algumas coisas, mas assim, o cara que impediu tudo isso, na minha visão, foi um MVP belíssimamente dado pro nosso sapão Vulcan de TK, porque assim, ele, as ultimates dele e a ameaça da ultimate dele destrói a composição da Mad. Você não consegue jogar contra o Speed de TK com a composição da Mad do jeito que foi. Ele salvou diversas vezes não só o Kaori, o próprio Inspired também, ele fez essa diferença e eu gostei, Rafa, de como você até falou, Lupe, não é lá a principal característica de um TK jogar pra frente, mas ele tava jogando porque ele tava confortável, eu até digo que é um pique de assinatura assim do Vulcan, mas a gente sabe que o Kaori chegou pra equipe da EG, já na última MD5 que eles disputaram, o titular deles que é o Dane, não está aqui no nosso campeonato, pelo menos até não o presente momento e faltou, acho que faltou uma sinergia entre a The Carry e o suporte, mas ele mandou muito bem, então acho que ainda fiquei um pouquinho pendente pro Sparage depois daquele roubo, mas acho que foi, no geral, foi muito melhor pro suporte da EG. Pô, a gente tá falando tanto do Vulcan aí, cadê o Vulcan na tela? Cadê? Eu já vi, ele já apareceu, já apareceu, já deu um spoilerzinho aqui, né? Aí, então, o Vulcan foi o MVP dessa primeira partida que a EG leva, quero ver a fotinha dele, cadê? É o primeiro destaque dele aqui? Aí, eu acredito que sim, porque foi o Sparage, o Jojo também já foi, o próprio Impact, 100% de participação de abate, 100%, isso me chamou a atenção no momento, porque a EG tava com 10 abates, ele tava com 2 e 8 assistências, eu falei, ele tava 100%. Vou levantar um ponto aqui do Vulcan. O Jojo Pio, antes do jogo da EG contra a Laude, ele deu uma brincadeira, deu um trash talkzinho no Brasil. O Vulcan foi lá e nos defendeu. Aí, ó. Então, eu tô com o Vulcan. E o Takeshi chegou a falar que o Vulcan foi muito legal, o Takeshi chegou a entrevistar o Vulcan, falou que ele era muito legal, então também, tô com o Vulcan. Tamo junto, Vulcan. Muito bem. O que a Mad precisa fazer pra arrumar, organizar o jogo? pra esse próximo confronto aí. Esquece esse Rumble, Bane o Morcegão. Pode ser que o Morcegão não tenha ficado muito forte, mas só de você não ter um top lane, eles não tiveram top lane nessa partida toda, o Rumble não fez nada porque ele tava contra o Morcegão. E durante a Teamfight você não vai fazer mais com o Morcegão. Então, gente, esquece isso aí. Bane a Trox, pelo amor de Deus. Ou o Jardinar, que faz a mesma coisa ali e ganha na lei. O Nard tava banido, o Nard tava banido, senão acho que eles poderiam ir sim pra esse pique. Mas acho que a Mad vai conseguir se encontrar sim. É uma equipe que manda muito bem nas lutas. Apesar de estar atrás, mandaram muito bem diversas vezes. E um pouquinho mais de presença também pro Alioia vai ser crucial pra eles ganharem esse segundo jogo. Já chegou a informação pra gente aqui. A Mad escolheu o lado azul, então inverte do que tava no primeiro jogo. O que muda? Muita coisa? Muda bastante. Muda bastante, Nard. O Atrox pode passar por eles, né, caso a EG não bando. Beleza. Então a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta pra falar mais aí de EG contra a Mad nesse segundo jogo.